Mas o PC ele aceitou assim, tipo, mano, você tá fora porque não tem mais cabimento ou ele... É, o lance todo foi que como foi um conflito, foi muito difícil de lidar com tudo isso e até hoje eu me questiono se eu fui totalmente justo com ele ou não, qual que é o tamanho da punição pra alguém que fez o que ele fez, eu deveria ter sido um amigo que ficou do lado, o caralho, foi uma história muito complexa, né? Mas com relação a negócios foi frieza total, ó, não tem a menor condição desse bagulho continuar, certo? Demorou, então vamos separar? A única coisa que ele pediu é, eu saio, vocês não falam de mim nos vídeos, é a única coisa, eu não quero ser assunto de vídeos de vocês dentro do Lili Barbados. A gente concordou, fizemos um acerto de contas, tinha uma boa grana pra cada um receber mesmo, tinha um caixa grande lá que a Snack tinha guardado, só de arrecadação de AdSense, Merchan e tudo, e a gente até se assustou, falou, caralho, todo mundo tem um carrinho pra ganhar aí no bagulho, eu nem sabia. Mas você não sabia porque vocês deixavam o dinheiro lá? Porque a gente sempre deixou como fluxo de caixa mesmo, de tempo em tempo você tinha ali acertos previstos, mas a gente não sabia que eles guardavam uma parte da grana, o que é bom até, fiquei feliz com a Snack de saber que os caras tinham esse planejamento mesmo certinho, o Willian poderia ficar vários meses sem dar um centavo que não, a gente vai segurar a bronca aqui, tem o financeiro do canal, entendeu? E aí beleza, o PC recebeu um terço da parte dele, eu recebi um terço, um terço, aí a gente assinou um contrato novo agora, eu, Rafinha e Snack, e aí seguiu a vida, foi essa a fita. E o Rafinha tá indo pra gringa direto, né? Uhum. É, tá fazendo um... Stand up lá. É, agora ele parou por causa da pandemia, mas mesmo quando ele tava nessa, já tava... A gente já gravava o Willian assim, ele tinha que ver o filho dele, naturalmente, então ele voltava sempre que dava, aí gravava uma diária de Ilian, e aí o Willian a gente grava às vezes 12 episódios num dia, porque... Caralho! É como se fosse pegar o que eu virou... Frames isso aqui, né? É, igual cortes de podcast, sacou? É igual cortes de podcast, tá ligado? Então a gente tem ali, você integrava por 4 horas, só que em vez de a gente soltar um episódio de 4 horas, a gente só solta esses cortes de 10 minutos, então é muito fácil de fazer, tá ligado? É tão fácil que ele pegou e falou, vamos fazer igual. Não, mas não, era Ilha dos Arrombados. É, Ilha dos Arrombados, o nome. Mas voltou pra nós, era doente, ainda bem que não bombou essas coisas.